Então, bora lá? Vamos falar um pouquinho de Califa? Vamos falar da Califa! Bom, gente, meu nome é Juliana Esparacino, eu sou diretora das escolas da Ciel aqui na Califórnia, e eu moro aqui já há oito anos, mais ou menos, então, estou especialista na Califórnia e nos nossos destinos. Então, a Ciel, ela tem três escolas na Califórnia, todas localizadas na Califórnia, duas em San Diego, que é uma em Downtown San Diego e uma em Pacific Beach, e uma em Los Angeles e em Santa Mônica. Então, a gente está, assim, em três localidades que são imperdíveis, né? No meio do coração e na Califórnia. Vou falar um pouquinho da Ciel, vamos falar um pouquinho em geral. A Ciel é uma escola que a gente fala que tem uma atmosfera pessoal, são classes pequenas, máximo 12 alunos por sala, mas uma média de seis a sete alunos por sala. Então, é uma escola que preza muito por manter as salas pequenas para que os alunos consigam interagir mais com professores e entre eles, tá? Então, a gente tem um máximo de 12 alunos. A gente oferece atividades extracurriculares, então, a gente tem as aulas de manhã e na alta temporada, tarde também, mas a gente tem atividades extracurriculares. Por quê? Porque a gente entende que estudar inglês não é só em sala de aula, mas também vivenciar é toda uma cultura e ter esse contato com americanos e toda essa cultura. Então, a gente oferece as atividades extracurriculares. Algumas pagas e outras não. A gente tem um excelente mix de nacionalidade, então, a Ciel tem mais ou menos, 55% dos alunos da Ciel são da Europa. Então, Suíço, Alemão, Itália, Espanha. 33% mais ou menos da Ásia, então, Coreia, Japão e China. E só 6% de brasileiro. Então, quando vocês verem para a Califórnia, vocês vão falar inglês e não português. Isso é muito importante. E mais ou menos 5% do Oriente Médio, da Arábia Saudita, Catar. Então, a gente tem mais ou menos esse mix de nacionalidade. Então, ajuda muito o brasileiro a vir e a falar inglês. A gente tem uma grande variedade de acomodações. Então, assim, para você fechar um curso na Ciel, você não precisa necessariamente fechar a acomodação com a gente, mas a gente oferece aí uma gama de opções de acomodações para facilitar o processo também. A gente tem mais ou menos 35 anos aí de vida, Ciel, e a gente tem aí várias certificações. Certificações do curso mesmo de inglês, certificações para o SAC. A gente tem aí várias certificações. Então, a escola é certificada. E certificada para o CIVES também, para emitir o I-20 para o visto de estudante. Todos os nossos professores são americanos, 100%. Eles são cuidadosamente selecionados, eu não vou entrar muito em coisa, mas todos têm certificação e formação superior. Todos são certificados para dar aula de inglês. Vamos falar das nossas localidades, que é o que eu mais amo. Então, vamos lá. Los Angeles, Santa Mônica. A gente está no coração de Santa Mônica. A gente está mais ou menos 10 minutinhos a pé do famoso pier de Santa Mônica. A gente está na esquina do Promenade, que é um shopping a céu aberto. Então, a localização da Ciel em Santa Mônica é imbatível. A gente tem uma escola também de San Diego Pacific Beach, que a gente está um quarteirão e meio, mais ou menos, do pier de Pacific Beach, que é super famoso também, porque tem um hotel em cima do pier, e essa vista maravilhosa que vocês estão vendo aí do coração de Pacific Beach. E a gente tem a escola de San Diego Downtown, que é no centro de Downtown, que fica mais ou menos 10 minutinhos a pé do centro, que é onde tem todos os restaurantes, bares, lojas, enfim. Então, assim, as localizações da Ciel são imperdíveis. Vamos falar um pouquinho, então, de Santa Mônica, como eu falei, a gente está super do lado do pier, faço acesso para todas as lojas, restaurantes de Santa Mônica. Então, assim, a localização é premium. A de San Diego, Pacific Beach, muita gente me pergunta qual que é melhor, qual é a localização. Depende muito de cada tipo de pessoa. O que você está buscando? Você está buscando uma vida mais, assim, californiana, você quer uma mistura de cidade com Califórnia, com vida praiana. Então, cada cidade tem uma particularidade. Eu sou suspeita, eu moro em San Diego, mas Santa Mônica, Los Angeles, é impagável também. Os nossos cursos, vamos lá. Os cursos de adulto. A gente tem aí o inglês geral que a gente fala, que pode ser... A diferença dos cursos varia muito quanto tempo você quer ficar nos Estados Unidos estudando e quantas aulas você quer estudar. Então, assim, se você quer vir com visto de turista, você pode vir até 12 semanas, a média, porque existe a possibilidade de estender, mas isso não é garantido. E você só pode estudar menos que 24 aulas semanais, menos que 18 horas semanais. Então, por isso que o nosso inglês geral 20 e 23 é pra visto de turista. O inglês geral 24 e 30 são pra visto de estudante, então, porque você tem uma carga horária maior e você pode ficar mais tempo, né? Então, você tem a possibilidade também de estender a sua estadia por mais de 12 semanas. Então, eu sempre falo pro... Eu acho que o ponto legal é assim, o que eu falo pro estudante? Você tem a pretensão de estender? Tem a pretensão de ficar mais? Venha com visto de estudante. É muito mais fácil pra todo mundo. A possibilidade de estender é infinita. Você não fica dependendo da imigração pra estender. Então, assim, quer ficar mais nos Estados Unidos? Venha com visto de estudante. A gente também oferece o TOEFL, que é o curso preparatório pro TOEFL. Então, tem muita gente que quer vir fazer numa universidade, um college, ou ter mesmo o certificado do TOEFL, que é super importante. A gente oferece só com visto de estudante e você vem fazer 20 aulas do inglês geral mais 6 de preparatório pro TOEFL. Ou 24 horas de inglês geral mais 6 preparatório pro TOEFL. Então, essas 6 aulas por semana você vai preparar só pra fazer o teste do TOEFL. Então, vai fazer simulados, vai aprender toda a técnica pra fazer o teste do TOEFL. É super válido também e eu super indico. Tem só uma coisa. Pra fazer o TOEFL, você precisa ter o nível avançado já, porque como a gente faz a preparação pro teste, o foco não é muito em gramática, muito em coisa, então é muito pra preparar pro teste TOEFL em si. A gente tem o academic year. O que é academic year? Muita gente quer fazer um ano aqui de inglês, ou fazer 6 meses de inglês, ficar um tempo mais comprido nos Estados Unidos, e tentar entrar pra um college. Então, a gente ajuda. Tem toda uma parte de... a nossa diretora de sentar, fazer toda uma avaliação, de ajudar com esse processo. Então, o academic year é o inglês geral com uma assessoria da parte acadêmica. Então, assim, mais avançado. Quem quiser uma coisa mais acadêmica, que tá pensando em universidade. Então, se você tem esse tempo maior pra ficar e tá pensando em uma universidade, eu indico o academic year. Agora, a gente tem um... que é relativamente novo, que eu amo, que é o inglês mais experiência. O que que é isso? Você vem estudar inglês e você tem a oportunidade de fazer um estágio não remunerado em alguma companhia americana. Então, assim, por exemplo, você vai estudar inglês de manhã e à tarde você vai... Se você tá pensando um exemplo, hotelaria, você vai fazer um estágio não remunerado em alguma área de hotelaria aqui em Saint-Dieu. Então, assim, não é remunerado, mas só a experiência de você trabalhar numa empresa americana, usar o seu inglês de uma maneira mais profissional, enfim, eu acho que esse curso é sensacional. Eu fiz quando eu tinha 19 anos e eu super recomendo pra todo mundo, porque a experiência que dá essa abertura, enfim, é muito legal. Então, a Ciel tá oferecendo, por enquanto, só em San Diego. E a gente tá abrindo pra Los Angeles no ano que vem. Então, vai... Tudo vai estar aberto, San Diego e Los Angeles pro English and Experience. A gente tem o inglês e voluntariado, que é diferente do Experience, porque o voluntariado você vai escolher uma organização, por exemplo. A gente tem uma organização... A gente trabalha com várias organizações pra... Pra homeless, pra ajudar morador de rua, pra ajudar idosos, pra fazer limpeza de praia. Então, tem toda... É um voluntariado que você faz em organizações no período da tarde também. Então, inglês e voluntariado. Você vai ajudar uma organização e você vai doar o seu tempo pra ajudar alguém ou uma organização, que também é super legal. A gente tem o inglês mais o surf. Então, você vai estudar de manhã e fazer o surfing à tarde. Então, toda a vibe da Califórnia misturado aí com o inglês, tá? E a gente tem o Pathway, que eu não sei se vocês sabem o que que é, mas é diferente do acadêmico, que é... A Ciel, ela tem acordos com várias colleges e universidades aqui dos Estados Unidos. E esse acordo permite que os estudantes da Ciel não precisem fazer o TOEFL ou algum teste que o college solicita pra alunos internacionais pra entrar só o nosso certificado e o nosso transcript, que é o nosso documento provando o nível do aluno, o aluno já ingressa na universidade ou no college, tá? Então, assim... E eu acho que isso é muito legal pra brasileiro. O que que é? Tem... Depois de dois semestres aqui nos Estados Unidos, o aluno que está no college pode aplicar pro OPTI, que é trabalhar remunerado. Né? Então, assim... Se você... Você tem que vir com visto de estudante e você estuda na Ciel, a gente vai fazer todo esse processo que a gente fala de Pathway, que é ajudar no processo de entrar pra um college aqui nos Estados Unidos, que é diferente, toda a parte de se registrar, todo esse processo a gente ajuda e não precisa fazer o TOEFL, então o nosso certificado já dá essa garantia pra entrar num college. e o aluno, se ele escolher fazer os dois semestres no college aqui, ele pode optar pro OPTI e trabalhar remuneradamente. Então, teoricamente, vai ficar elas por elas. Ele vai ter que pagar, óbvio, que o curso é antecipado, mas o dinheiro que ele vai ganhar no OPTI vai meio que pagar o valor, porque tem um... Aqui a gente tem o valor mínimo, né? De salário mínimo, então fica meio elas por elas. Então, acho que esse daqui é bem legal pra brasileiro também. Só a gente retomando um pouquinho nossos cursos pra adultos, como eu falei, a gente tem no máximo 12 estudantes por sala, uma média de 6. A gente tem todos os níveis, então do básico A ao avançado. Então, aquela pessoa que vai aprender do zero ou aquela pessoa que já sabe bastante e só vai aperfeiçoar. A gente tem início das aulas começando todas as segundas-feiras, então, assim, é super flexível. Você pode escolher a data que você vai vir, quantas semanas você quer vir, então, assim, é super flexível. A gente tem um progresso de notas semanais e a Ciel oferece o Level Up Test todas as semanas. Então, assim, vamos supor, você acha que você já está bem bacana, que você já pode seguir pro próximo nível, a gente oferece esse teste toda semana pra você mudar de nível, tá? Então, você não precisa ficar um número de semanas por nível. A gente oferece o Level Up Test toda semana. Aí, a gente tem o curso de Teams, que é verão e no inverno, pro aluno de 12 a 18 semanas, grupos ou individuais, tá? Esse curso é só em downtown. A gente tem, geralmente vai de junho a agosto pro verão. A idade, como eu falei, é de 12 a 18 anos. E vem um pacote. Então, assim, a gente também inclui acomodação, café da manhã. Então, a gente já tem aí um pacote com 19 refeições por semana, inclusos, enfim. A gente tem um pacote aí pro team, mesmo que seja individual, tá? Como eu falei, eles... E esse pacote, ele inclui atividades também. Então, assim, eles vão fazer viagem de final de semana, vai pra Disney, vai pra Universal, vai fazer os passeios aqui em San Diego. Então, é bem bacana. Como eu falei lá atrás, a CIO oferece uma variedade de acomodações, tem casa de família, a gente tem residências e a gente já tá em apartamento, tá? Então, assim, a gente consegue aí pegar uma gama bem grande pro tipo de bolso e pro tipo de acomodação que vocês queiram. então, assim, é bem legal em todas as escolas, desculpa. Eu separei depois, eu acho que é bacana, a gente tem algumas fotos, a gente tem vídeos das acomodações, a gente tem fotos das acomodações, das escolas. Então, assim, eu acho que é bem bacana depois vocês darem uma olhada no site e entrarem pra ver vídeos das escolas, das localizações e das acomodações. Eu tô no tempo ainda? Tá no tempo, a gente tem mais três minutinhos, eu posso te fazer algumas perguntas? Vamos lá! Você que tá aí hoje, né, direto de San Diego, na Califórnia, queria que você falasse pra quem tá assistindo, por que que deve optar pela Califórnia pra fazer o seu intercâmbio de férias num período de 30 dias? Eu acho que tem vários motivos, enfim, de novo, sou suspeita. Eu acho que, assim, o clima é bem parecido, então, assim, a gente tem sol quase os 365 dias do ano, chove muito pouco aqui, então, assim, os dias são lindos. A Califórnia é muito, muito, abraça todo mundo, que eu falo, assim, pra quem já viajou, pra quem não viajou, a gente sempre tem o medo, né, assim, a gente às vezes fica com essa coisa de cultura americana, aqui as pessoas são amáveis, as pessoas são, você se sente abraçado, você tá na rua, eu brinco, você tá na rua, assim, às vezes você parece que você tá perdido, alguém para e conversa com você, as pessoas nas lojas são super amáveis, então, assim, você se sente acolhida, é uma cidade que te acolhe. Praias belíssimas, quem ama praia, esse é o point, eu falo que não tem lugar, as praias são belíssimas, e segurança, principalmente, assim, você anda à noite, a pé, os alunos, enfim, muitos dos alunos não tem carro, quer dizer, 99%, então, assim, transporte público, então, assim, é uma cidade acolhedora, né, são cidades acolhedoras, né, a Califórnia, então, assim, eu acho que só, o que eu brinco, eu falo assim, o americano californiano é um, é diferente, é diferente, então, assim, principalmente você que quer aprender uma língua, isso ajuda muito, né, porque você não se sente intimidado, né, você se sente acolhido, então, você não tem problema de muita gente, né, principalmente, eu escuto muito brasileiro, ah, mas eu tenho medo de falar errado, a gente, a gente não, inglês não é a nossa primeira língua, né, então, assim, a gente vai falar errado, eu morando aqui há oito anos, às vezes, sai alguma coisa errada, não tem jeito, e o americano aqui é muito acolhedor com isso, porque é uma cidade muito turística, mas é uma cidade muito, tem uma mistura muito grande, né, de nacionalidades, então, assim, você tem contraditura, então, eles são muito abertos para isso, e o clima, eu falo que o clima, principalmente para brasileiro, eu acho que é, é o diferencial também, porque é sol o ano inteiro, mesmo no inverno, você vai para a praia, então, assim, você tem muitas coisas para ver, então, você não é só praia, né, você vai ter muita coisa cultural, tem muita coisa para se fazer, a cidade, as cidades oferecem muita coisa para fazer, muita coisa, eu falo que é fora, outdoor, né, então, você vai fazer, tem muitas caminhadas, muitas trilhas, muitas coisas naturais para se ver, mas tem muita, muita coisa cultural também, então, assim, é uma cidade que eu acho que abrange tudo, de tudo um pouco, tudo acontece na Califórnia, e tem, eu falo que é essa vibe californiana, né, é muito bom, é muito bom, você tem Beverly Hills, você tem Hollywood, e aí você tem os parques temáticos, você tem a Disney também na Califórnia, então, galera, bom, é isso, agora a gente vai entrar com uma outra escola, Ju, eu te agradeço de muito, muito obrigada, pelo seu tempo, pelo seu carinho, que você tem sempre com nossos estudantes, que chegam aí, é só isso, feedback positivo, eu que agradeço, muito obrigada, e estou aqui, estou aqui, aguardando todos esses brasileiros, que querem vir para a Califórnia, até a próxima! pequena! Obrigado.